Então, vamos lá. Eu instalei a biblioteca aqui com npm install mocha-global, instalou aqui o mocha, e aí eu vou rodar o mocha no meu diretório e ele vai dizer no test files found. O que quer dizer isso? Não tem nenhum arquivo de teste encontrado, porque de fato não tem, eu não criei nenhum arquivo de teste, eu só criei o diretório teste que não tem nada. Agora eu vou criar um arquivo de teste aqui dentro, que eu vou chamar de mytest.spec, também é convenção, .js, dá esse nome .spec.js como sendo arquivo de teste, mas é só convenção, certo? E aí o que que eu vou fazer aqui dentro desse cara aqui? Eu vou criar essa estrutura aqui. Então, vamos supor que eu vou criar uma função que chama isVowel, tá? Eu vou criar essa função. É uma função que vai verificar se um determinado caractere é uma vogal ou não é uma vogal, tá? Então, eu vou chamar describe, o nome da função que eu estou testando, assim, entre aspas, e aí eu vou escrever quais são os testes que eu gostaria de executar. Por exemplo, deveria retornar true para a letra A, para a letra A. Deveria retornar false para a letra B. Por quê? Porque o A é uma vogal e o B não é uma vogal. E eu poderia criar outros testes aqui, né? It, it, deveria retornar true para a letra E, certo? Pronto. Então, o que que é isso aqui? Isso aqui são as especificações do meu teste. Eu estou dizendo o que que eu gostaria que acontecesse. Eu não implementei o teste ainda, não estou testando nada. Eu só estou primeiro criando uma estrutura. Tudo que eu quero testar. Ah, isso aqui tem que acontecer, isso aqui tem que funcionar. É um guia para mim, para eu saber, na hora de implementar, o que que eu preciso fazer. Então, se eu rodar agora o Mocha nesse diretório, o que que ele faz? O que que ele fala? Já mudou, ó. Antes ele falava no test files found. Agora ele escreveu assim, ó. Essa que é a beleza do negócio. Agora ele colocou svoel, que é o que eu escrevi, exatamente o que eu escrevi aqui. Tá? Então ele pegou essa string aqui e jogou aqui. E aí, todos os textos que tem dentro desse it, ele colocou, então, ele colocou aqui. E aí o que que ele fala? Tem zero testes passando, ou seja, não está passando o teste, porque na verdade eu nem implementei o teste ainda. Ele disse que está faltando implementar, está pendente. Pendente o teste. Como que eu implemento o teste? Eu vou implementar um dos testes, eu faço assim. O segundo parâmetro do it vai ser uma função, que eu posso fazer assim, desse jeito, né? Vocês lembram disso? Mas poderia ser também um, poderia ser um function. Acho que pode ser desse jeito, né? Ou desse jeito aqui. Dá na mesma. E aí, aqui dentro, eu vou implementar, de fato, o teste. Então, o que que o teste vai fazer? Ele vai chamar a função svoel a E aí, o que que eu quero fazer? Eu quero validar se eu quero validar se o svoel a é verdadeiro. Se for verdadeiro, tá ok. Se for falso, não tá ok. E aí, pra isso, eu vou usar uma outra biblioteca. Que é aquela biblioteca que eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar já já. Cadê o nome dela? Tá aqui em frameworks. Daniel, esses testes não eram aqueles que foram usados nos primeiros exercícios? Não. Não. Como exemplo, sim. Como exemplo, sim. Que a gente preenche lá aquele... Isso, exatamente. Só que agora a diferença é que agora a gente tá usando uma biblioteca de testes, que é o Mocha, junto com esse outro cara aqui, que eu esqueci o nome. Ah, o Chai, lembrei. É o tal do Chai. Chai, JavaScript. Então, eu vou ali no Chai. E já vou explicar o que é o Chai. Então, o Mocha serve pra rodar os testes. O Chai serve pra você fazer as asserções. O que são as asserções? São as verificações que são feitas durante o teste. Tipo, isso tá do jeito que eu esperava? Por exemplo, se eu quero testar que uma coisa tá dentro de um array, ele tem uma asserção. Tal coisa está dentro de um array, ele tem uma outra asserção do tipo, essa coisa é maior do que essa? Essa coisa é igual a essa? Esse tipo de teste. E aí, existem três maneiras de fazer. E aí, vai do gosto do freguês. Eu gosto dessa do meio, mas tanto faz. Eu vou escrever as três pra vocês entenderem que dá na mesma. Usando o Chai, você pode usar tanto uma quanto a outra quanto a outra. São três jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. O que muda? É só o jeito de falar. Então, você pode falar eu fui pra casa, ou você pode falar eu fui para casa, eu fui para a minha casa. No fundo, eu falei a mesma coisa, só que eu falei de jeito diferente, um pouquinho mais coloquial, um pouquinho... Tanto faz. Vai do gosto de cada um. Eu gosto do expect. Tá? Por quê? Porque eu acho que o expect, quando você escreve, parece uma coisa mais falada. Né? Eu espero que essa coisa seja uma string. Eu espero... Tá dando pra ler aqui? Ó. Eu tô falando. Eu espero que tal coisa seja to be a string. Então, eu espero que essa coisa seja uma string. Eu espero que essa coisa seja igual a bar. Eu espero que essa coisa tenha o tamanho de três. Eu espero que essa coisa tenha a propriedade flavors com tamanho três. Né? Então, parece uma frase em inglês fácil de ler. Como seria a mesma coisa com o should? Então, é um pouquinho diferente. Full deveria ser uma string. Full deveria ser igual a bar. Então, eu tô falando a mesma coisa numa outra língua. Ou na mesma língua, mas de um jeito um pouco diferente. Tá? Então, assim, gente, não faz diferença nenhuma. É só uma questão de gosto. Então, por gosto, por gosto, eu vou usar o chai. Certo? Então, eu vou vir aqui no chai. Deixa eu voltar aqui. Vou copiar esse código aqui. E aí, eu vou colocar aqui o que eu quero fazer. Que eu espero. Aliás, isso aqui vem aqui antes de tudo. Eu tenho que fazer o require do chai. Tá? Igual a require. Eu tô dizendo assim, eu preciso usar a biblioteca do chai. Que no caso, eu já instalei no meu projeto, mas eu vou instalar de novo só pra certificar. NPM install chai. Ok? E aí, do mesmo jeito que eu usei a biblioteca Oi, pessoal, ou a biblioteca qualquer coisa, eu usei a biblioteca chai. O Mocha? Veio junto? Então, beleza. Não sei, nem sei. Eu nem sei, mas por garantia eu coloquei. Mas se não, talvez não precisasse mesmo. Normalmente, é isso. Às vezes, às vezes você vai instalar uma biblioteca que já tá lá, ele simplesmente vai fazer nada. E aí, eu vou criar o expect, que é o chai.expect. Pronto. E na verdade, isso aqui, em vez de ser um const, porque não vai mudar nunca, né? A gente já viu isso daí. Dá na mesma. E aí, eu vou... Então, qual que é o jeito chai de expect? Então, é isso aqui, ó. Expect. eu espero que o isVowel de A seja igual a true, certo? Tudo bem? Então, eu espero que isVowel, eu espero que é vogal do A seja... Não tá tão, assim, fluido a linguagem, mas a ideia é isso. Ele vai executar esse código aqui, vai retornar alguma coisa. E eu espero que isso aqui seja igual ao verdadeiro, porque, afinal, eu tô perguntando se o A é uma vogal e o A é uma vogal. Certo? E aí, eu vou executar isso aqui, vou executar de novo, mocha, e aí, agora, deu um erro. Então, o meu teste que antes estava pendente, agora ele está falhando. Por que que ele está falhando? Porque ele está dizendo ainda aqui, não preciso nem ir muito longe. Ele diz, ó, isVowel não está definido. Eu nem criei a função ainda. Eu chamei uma função aqui, ó, que não existe em lugar nenhum. Eu chamei uma função que não está usada, não está sendo usada, porque eu nem implementei essa função. Então, vamos criar uma função chamada isVowel. Tá certo? Como é que eu faço isso? Vou vir aqui e vou criar uma classe JavaScript que eu vou chamar de isVowel .js, ou, sei lá, vou chamar de Vowels .js, que seja, ou, sei lá, LetterTests. Não sei, não ficou bom esse nome também. Letter Functions. Letter Functions. Pronto. Ou, tanto faz, é o nome que eu inventei aqui. Letter Functions. Beleza, agora eu vou criar uma função chamada Function. Lembra que eu tenho que sempre exportar, né? Sports .isVowel igual a Function que recebe um carácter e, por enquanto, retorna True. Eu criei uma função que retorna verdadeira, tudo bem? E exportei ela. Por que eu exportei? Porque eu vou ter que importar ela lá no meu teste. Como é que eu importo e uso uma função? Do mesmo jeito que eu fiz aqui com o Chai. Const Sei lá, MyLib igual a Require ou, como é que é o nome que eu tinha colocado? Letter Functions. Letter Functions. Require . . Barra Letter Functions. Acho que nem precisa colocar o ponto de S. Oi? Não está dando para ler? Não está dando para ler? Bom, então aqui eu estou importando Letter Functions, certo? E aí eu posso simplesmente chamar assim, desse jeito. Esse é um jeito de fazer. eu importo desse jeito e aí eu dou um require nele e chamo. Então o Letter Functions no S.Vowel tem que ser igual a verdadeiro. Vamos ver o que acontece se eu rodar. Passou. Olha que maravilha. Meu primeiro teste passou. Pronto. Um outro jeito de fazer, vou mostrar um jeito... Está retornando true para tudo. Está retornando true para tudo. Boa. Então quer dizer que para B provavelmente vai falhar, né? Não está muito ainda robusta essa função, mas pelo menos um teste passou. Então a ideia do teste é justamente isso, que eu teste várias coisas, não só uma coisa, porque eu testei uma coisa que tudo vai ser true. Então, por sorte, eu dei sorte nesse teste. Né? Então vamos... Agora eu vou escrever de um outro jeito. Tá? Então assim, não tem um jeito certo, gente. Lembra que a maioria das coisas no código nunca tem um jeito certo. Tem um jeito que você acha melhor. Eu poderia, em vez de... Eu poderia criar a função assim, ó. S.Vowel Deixa eu voltar aqui. se a minha letter function Eu poderia fazer assim, sports, não, está certo. S.Vowel Se eu quisesse... Como eu vou testar só essa função S.Vowel como estava antes, estava assim, né? Lembra? Estava assim. Eu tive que incluir isso aqui porque ele vai chamar isso aqui e está nessa... Está na letter functions. Então eu vou criar uma outra constante aqui. S.Vowel Só pra... Só pra... Só pra ter um atalho porque eu vou chamar isso aqui várias vezes, né? S.Vowel E aí agora aqui embaixo eu posso chamar direto. Tá? Tudo bem? Ficou claro o que eu fiz aqui? O letter functions é a minha biblioteca inteira. Essa biblioteca tem várias funções. Uma delas chama S.Vowel E eu joguei numa variável ou numa constante, no caso, a função S.Vowel pra eu poder chamar ela direto aqui. Simplesmente assim. É só pra facilitar porque como eu vou chamar várias vezes pra não ficar escrevendo letter functions.Vowel letter functions.Vowel E aí eu vou chamar continuar passando. Então é sempre bom. Toda vez que eu faço uma mudancinha eu rodo de novo o teste pra ver se está passando. Beleza. Passou. Vamos chamar para o B. Vou fazer um copy-paste aqui pra Aham. Rolei aqui. Rolei aqui. Então agora eu tenho três testes. Então eu espero que a letra B seja falso. Certo? E que a letra E seja verdadeira. Certo? E vou criar até mais um só pra garantir que está tudo certo. que vai ser a letra Z que tem que ser falso também. Certo? E agora eu vou rodar meus quatro testes e aí ele faz o seguinte. Passaram dois falharam dois. Obviamente é porque estou retornando true. Né? E agora eu vou implementar finalmente a minha função. Aqui. Em vez de retornar sempre true eu vou fazer o seguinte sei lá char index of na verdade eu vou fazer assim vou fazer assim ó um A E I O U certo? Então index of index of char lembra do index of? O que o index of faz? ele retorna menos 1 então certo. Então na verdade se o isso aqui for maior do que menos 1 então é uma vogal certo? ou é 0 ou é 1 ou é 2 ou 3 ou 4 qualquer que seja a posição. Então se for um carácter que é uma um isso é uma função bem simples né gente? Uma função que se a letra a letra passada for A E o índice dele nesse array vai ser maior do que menos 1 então ele vai retornar verdadeiro. Se for não for nenhuma dessas letras o índice vai ser menos 1 e vai ser falso então tá certo. Quer dizer não sei se tá certo vamos rodar os testes pra ver e vou rodar e aí de repente todos os meus testes estão passando. ok? Então recapitulando e aí vocês vão fazer agora por conta própria uma brincadeira de criar os testes. Então passo 1 npm install mocha npm install como era o nome do bagulho? chai certo? Aí criar uma pasta que tenha os seus testes né e aí no seu teste você vai importar tanto a biblioteca do chai o mocha não precisa porque ele já é já é automático você vai dar um constante chai igual a require chai você vai fazer um require na sua supostamente na sua classe ou no seu javascript que implementa os testes que você tá testando e aí você vai escrever os testes como que escreve o teste primeiro um grupo grande describe isvoel e aí o it o describe o que que é? é uma coisa que é um contexto onde eu tô testando e o it seria cada teste lembra? teste unitário cada coisa que eu tô testando ó tô testando que o a é uma vogal tô testando que o b não é uma vogal testando que o e é uma vogal tô testando que o z não é uma vogal pronto terminei de testar o isvoel acabou o describe fim ah quero testar uma outra função por exemplo a função is consonant certo? quero testar ela beleza? então faço a mesma coisa abro aqui aí faço o it b deveria retornar verdadeiro para b certo? e aí eu ops o que que eu fiz aqui? venho aqui e espero respect que o is consonant do b to equal true certo? então acabei de escrever o teste o teste agora vai testar o is consonant além disso eu vou ter um outro teste que eu não vou escrever ainda mas que eu já quero deixar ele aqui que é deveria retornar é falso para a pronto se eu rodar os testes de novo ele rodou os quatro que estavam passando deu um pendente porque foi esse que eu não implementei ainda e deu um falhado que é o esse consonante por quê? porque eu nem implementei ainda certo? ele está dizendo aqui ó ó ele disse que o meu teste na linha 26 tá falhando aí eu venho aqui na linha 26 ó aqui falhou então na hora que eu rodo os que passam ele faz check aqui e os que falham ele lista esse falhou e esse aqui tá pendente como é que eu busco esse teste? é só pegar esse string aqui e buscar lá no meu texto ó ele já diz onde tá ó o que ele escreve aqui é o que eu escrevi dentro do meu texto então eu consigo buscar e saber onde que não funcionou tá então façam terminem essa parte da consoante da consoante criem esse teste como tá aqui vou até fazer um minimizar aqui ó ó vou deixar essa parte na tela e aí vocês tem que fazer essa parte tanto escrever os testes terminar de escrever os testes de consoante quanto de implementar no meu letter functions a função né vocês vão ter que criar aqui exports e sconsonante e criar a função que que faz as consoantes certo? é rodei o teste aqui não tá passando né o sconsonante porque o sconsonante não está definido então eu vou definir ele aqui no meu arquivo nesse cara aqui eu vou criar ele exports is consonant e vou criar a função que que vê se ela é uma consoante tá e eu vou implementar ela de um jeito bem legal return not is vowel bom se não for uma se não for uma vogal é uma consoante certo? não é legal? vou rodar o teste de novo ah não defini ainda no teste definir aqui mas não defini aqui então is consonante aqui consonante 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 e vamos ver agora agora o is vowel is not defined porque que não está definido ah tá bom eu tenho que acessar o exports tem que ser assim ele não deixou eu usar pronto passou todos os testes faltou só implementar isso aqui fiz isso só pra só pra mostrar que criei mais um tipo de teste agora tem o teste pra vogal e tem o teste pra consoante o que que eu vou mostrar pra vocês do mesmo jeito que eu rodei aqui na linha de comando eu poderia rodar esses testes aqui no navegador então alguém perguntou ah mas eu poderia em vez de de usar o node fazer o html e dar o import lá o script posso fazer assim também é um jeito de fazer como que eu faço isso aí eu pego a colinha aqui pego a colinha aqui porque vou criar uma vou criar um html agora tá que eu vou chamar de test.html vou colar esse cadê então ó olha o que ele faz isso aqui é só style sheets mocha cloud fair mocha cloud fair aí ele tá tá vendo agora ele tá incluindo o javascript que é o javascript que tem a minha função que no caso é o letter functions functions que tá na mesma pasta do teste.html e ele também tem que incluir o teste barra my como que é my teste ponto spec ponto js vamos ver se funcionou vamos ver se funcionou vou abrir aqui no navegador não funcionou vamos ver se deu algum erro aqui tá dizendo que o exports is not defined tá lá vem aquelas coisas de versão então é um pouco diferente eu tive que comentar aqui algumas linhas então antes o meu o meu teste que antes tinha essas linhas iniciais aqui eu removi porque eu não preciso mais delas que são as linhas que eu tô fazendo a importação das bibliotecas que vão ser usadas enquanto que no HTML eu uso esse script é um outro jeito de fazer a mesma coisa e aí ele acaba não tendo não é compatível se eu fizer do jeito Node não vai funcionar no navegador se eu fizer do jeito no navegador não vai funcionar no Node então tem que escolher qual que eu prefiro e aí aqui também na hora de criar a biblioteca como era no módulo Node eu tenho que criar o export no caso do JavaScript eu não preciso criar o export porque lembra toda vez que eu importo um arquivo do JavaScript toda vez que eu dou um script source igual não sei o que o que ele faz ele executa esse JavaScript inteiro a gente fez isso muitas vezes então tudo que tiver dentro desse arquivo vai ser executado enquanto que no caso de biblioteca isso não é verdade você tem que exportar o módulo você tem que dar módulo e ponto export e depois dar um require para poder utilizar uma coisa que está em outro arquivo é um pouquinho diferente o jeito de usar mas no final o código é o mesmo os testes são praticamente os mesmos apesar desse comecinho ser diferente todo o resto aliás até essa aqui eu não sei se precisa deixa eu ver é essa aqui é a única linha que precisa porque ele não ele já tem o chai mas ele não tem o tal do expect então eu preciso explicitamente chamar dessa maneira certo todas essas instruções tem aqui então no fundo eu só peguei esse HTML e fiz um copy paste dele e aqui tem o passo a passo então você coloca os estilos cria uma div aí você bota os javascripts aqui eu estou usando a versão mocha 410 mas provavelmente deve ter uma versão até mais nova do que essa daqui quer ver? deixa eu ver se eu consigo ver as versões que tem disponíveis ah, não dá pra ver né mas deve ter uma versão mais nova mas no fim eu não estou usando nada de especial das versões novas perguntas ficou confuso essa parte? então perguntem duas formas diferentes de fazer a mesma coisa testar usando Node testar usando o navegador vantagem do Node você pode não precisa do navegador você roda de qualquer lugar em qualquer computador vantagem do navegador é um pouco mais parecido com o jeito que a gente estava acostumado a fazer até então inclui os scripts inclui os arquivos que a gente quer rodar e roda a biblioteca a biblioteca que eu criei antes no navegador bom vamos lá eu tinha minha biblioteca aqui certo? vou criar um teste pra minha biblioteca é que tudo bem que essa biblioteca ela não é uma grande biblioteca e não faz muita coisa mas como que eu testaria ela no navegador do mesmo jeito eu crio um arquivo HTML igual daquele perfil lá então esse arquivo HTML aqui esse templatezinho eu posso usar ele exatamente como ele está aqui eu copio exatamente como ele está aqui e crio ele aqui teste.html ok? tá aqui a minha biblioteca agora eu tenho esse teste.html o que que eu vou mudar aqui? eu vou ter que incluir aqui as funções que eu quero testar então eu tenho que dar script e include e aí o meu index.js só que o que que vai acontecer? não vai funcionar porque aqui ele usa o exports então no final das contas a gente vai ter que pra bibliotecas que são usadas em NPM o ideal é que a gente teste no Node porque não vai funcionar se eu rodar se eu tentar rodar agora esse cara aqui bom eu nem tenho testes eu teria que até criar uma classe de testes aqui mas vamos criar uma vamos criar uma classe de testes aqui só pra testar criar uma classe de testes pra testar é ótimo, né? então eu vou colocar aqui mytests.js e eu vou pegar um teste vou pegar um templatezinho aqui da outra que é um describe e alguma coisa assim vou testar a função hello hello sei lá alguma coisa assim vou abrir o teste aqui no navegador você viu que já não deu certo deu ruim por que que deu ruim? porque o exports não tá definido então assim o problema de o problema de biblioteca testar no navegador é que toda biblioteca vai usar o exports e o exports não é compatível no navegador então não vai rodar se eu rodar no Node eu teria que criar o teste na verdade, né? o mocha na verdade mytests aí eu consigo rodar por aqui o teste tá falhando porque tem que definir os expect aquelas coisas todas que eu não defini aqui né? o require try isso aqui eu teria que fazer lá também né? isso aqui cadê? meu teste teria que fazer essa parte aqui o try e o expect aí o teste vai aí não falhou por causa de outra coisa porque ele não entrou porque não tem o try aí eu tenho que instalar o try npm install try aí eu rodei aí agora falhou porque o hello não está definido por que que não tá definido? porque eu não tenho eu não tô importando a minha hello require estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz antes no meu arquivo index.js hello e aí agora deu um outro erro não achou o index ah, sem o js, né? boa e aí passou então essa burocracia aqui que para os testes de node precisa que no fundo vai ser sempre igual vocês vão ver toda é o require das coisas de teste que é o try e o expect e o require da sua biblioteca então se eu tô testando a função hello eu faço um require assim se eu tô testando a função hello world eu vou dar um require world poderia jogar isso aqui no index poderia fazer assim, né? só para não fazer o require duas vezes da mesma coisa e aí faria o teste do hello world e aí roda pode parecer meio assustador no primeiro momento porque tem bastante coisa nova mas mas é só isso isso é tudo que vocês precisam saber porque agora é só fazer os testes então o que que eu recomendo? treinar essa estrutura qual que é a estrutura? a estrutura é ó, só um detalhe que vocês talvez não tenham reparado quando eu rodei o mocha normalmente eu tava rodando assim, ó mocha enter, né? e aí ele dava aquele erro ah, não achei nenhum teste porque por padrão o mocha vai olhar sempre numa pasta chamada test então tem que ter uma pasta chamada test e os meus testes tem que estar dentro dessa pasta mas eu posso se eu quiser rodar o arquivo de teste direto como eu fiz aqui, ó eu chamei mocha e o nome do arquivo de teste e aí ele pode estar em qualquer lugar inclusive na raiz e aí eu rodei e funcionou mas o ideal é que esse teste estivesse dentro da pasta teste porque aí eu simplesmente rodo o mocha e ele vai falhar porque agora eu tô importando uma coisa daqui e ele mudou de lugar agora ele tá aqui né? eu joguei o arquivo que tava na raiz dentro da pasta teste então agora na hora de dar um require eu tenho que fazer um require ponto, ponto, né? pra eu voltar a um nível e eu tenho um minuto de bateria por que que ele deu erro? não encontrou o módulo index ah, não na verdade esse cara aqui tá errado é, ele deveria tá é que eu acho que eu tenho do...